...da equipe Grace Barra, com o coordenador número 8. ...da equipe Grace Barra, com o coordenador número 8. ...da equipe Grace Barra, com o coordenador número 8. ...da equipe Grace Barra, com o coordenador número 8. ...da equipe Grace Barra, com o coordenador número 8. ...da equipe Grace Barra, com o coordenador número 8. ...da equipe Grace Barra, com o coordenador número 8. ...da equipe Grace Barra, com o coordenador número 8. ...da equipe Grace Barra, com o coordenador número 8. ...da equipe Grace Barra, com o coordenador número 8. Obrigado. 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 Luísa, comparecer ao borde. Atenção, atleta. Luísa, comparecer ao borde. Vou passar ele. Isso o fim do dia, dê um óleo. Сейчас eu vou sair. Vem poderá! 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 Vai passar, vai passar Seu jogo vai continuar Ae, vai passar, vai passar Tá aí mesmo, pra lá mesmo, irmão Bora, bora, deixa ele se ajeitar não, bora, vou pra cima dele Vai, 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 cresci, bora Parou Vai, vai, vai Vai, vem, vai, é bom Mais um jogo aí Vem, vô, vô Vem, vô Vem, vô Vem, vô Vem, vô Soltando a bandeira! Bora Mateus! Bora aí! Bora aqui! Sacode, sacode, sacode ана, комментa, tácoumём Sacode, sacode 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 Tchau.